A canção Abstravagante serve para algumas coisas. Então, com a canção vamos aprender um ostinato rítmico. Eu vou fazer com clavas, mas vocês podem fazer com o corpo, com outro instrumento que tenham em casa. Esta parte será tocada na parte que ouvimos as flautas. Então, no início da música vamos ouvir uma introduçãozinha, depois a flauta, tocamos. Depois a parte cantada, onde cantamos e fazemos os gestos. Voltamos a ouvir a flauta e tocamos o instrumento, cantamos com os gestos. Flauta acompanhada dos instrumentos. E depois uma coda final, que é muito parecida com a introdução. Estejam então atentos. E depois uma coda final, que é muito parecida. E depois uma coda final, que é muito parecida. E depois uma coda final, que é muito parecida com a canção. E depois uma coda final, que é muito parecida com a canção. Conseguiram? Boa!